E hoje vai ser assim Felicidade no ar É dia de celebrar E eu não vou sozinho E hoje vai ser assim Hoje a night vai virar E cê pode acreditar Tão não se presta por mim Ele me chamou Ele me chamou Hoje vou sorrir Ele me chamou Ele me chamou Esse divino chegou Então joga a mão pra cima Geral já aderiu liberando adrenalina Sinta essa energia Vibe que contagia Ninguém fica parado Vamos fugir da rotina Tamo pra celebrar E curtir com os parceiros O menos importante nessa hora é o dinheiro O som vai estralar E eternizar o momento Vida longa pra nós Mais saúde pros guerreiros E nessa liberdade me lembro do nome Traz felicidade e a tristeza some Hoje aqui tá assim, tá susto, tá massa A night tá pipoca e a alegria vem de graça E hoje vai ser assim Felicidade no ar É dia de celebrar E eu não vou sozinho E hoje vai ser assim Hoje a night vai virar E cê pode acreditar Tão não se presta por mim Ele me chamou A noite eu soube Ele me chamou Hoje vou sorrir Ele me chamou Na paz do curtir Ele me chamou E aqui estou Na certeza que O momento é propício pra cultivar o sorrir Não vou mais me perder Sendo um refém de solidão Já que me encontrei Vou ser feliz por esse bom Envolvido no fluxo Bebendo água da fonte Pode tá na casa e nada é como antes E pra quem tá confuso Por favor não se espante Esse pesadelo porque hoje não é ontem E a mensagem vai sem validade pra sumir Ecoando no salão e atingindo quem não tá aqui É uma semente cultivada dentro do coração Só vem jogar pra cima que hoje é celebração Ele me chamou Aperta o clube Ele me chamou Hoje vou sorrir Ele me chamou Na paz do curtir Ele me chamou E hoje vai ser assim Felicidade no ar É dia de celebrar E eu não vou ser assim E hoje vai ser assim Hoje a night vai virar Cê pode acreditar Tão não se presta por mim Tchau 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 Tchau